Isso mesmo, Loares, mais um golpe como este que tem acontecido bastante. Foi na segunda-feira, olha só. Uma idosa de 72 anos estava lá na casa dela, recebeu uma ligação. Do outro lado da linha, uma pessoa se passava por um policial. Dizia que o sobrinho da idosa foi encontrado com arma de fogo e por isso estaria preso. E aí exigiu quantia em dinheiro para ela, para que ele pudesse ser solto, para soltar o sobrinho dela. Aquela situação que eles colocam a pessoa ali de momento, fazem pressão e tudo, e exigiram uma quantia em dinheiro. Essa senhora tinha cerca de 4.500 reais só. E aí ela fez a transferência para o malandro. Logo depois de fazer a transferência, ela viu que o sobrinho não estava preso nada e que ela havia caído num golpe. De imediato, entrou em contato com a polícia civil. O pessoal aqui da Delegacia Estadual de Investigação Criminais, a DEIC, começou a procurar essa pessoa. E foi tudo muito rápido, conseguiram encontrar o golpista e, além disso, recuperar o dinheiro, por sorte, recuperar aí o dinheiro que ela tinha enviado para o malandro. O delegado Paulo Ludovico está aqui comigo, vai dar mais detalhes sobre essa história. Doutor, como é que foi tudo isso? Foi tudo muito rápido, né? E como é que vocês conseguiram chegar a mais esse picareta aí? Boa tarde, boa tarde, Aloares. Boa tarde, telespectadores. Como você bem frisou, foi muito importante com que a vítima viesse rapidamente aqui até a delegacia, até o grupo de repressão estelionados e outras fraudes, e informasse quem foi o cidadão a qual ela fez essa transferência bancária. A partir daí, os policiais insetaram uma série de diligências e conseguiram prender em flagrante esse cidadão. Bom, nós acreditamos que haja aí outras pessoas envolvidas, por isso que as investigações prosseguirão para desmantelar essa associação criminosa. Ela perdeu só R$ 4,5 mil porque era só o que ela tinha, né? Se tivesse mais, não tinha dado mais. Na verdade, um dos autores do crime solicitou a constranger ou fazer o pagamento de R$ 8 mil, porém, ela tinha um numerário ali de R$ 4.500 e já fez essa transferência temendo que algo acontecesse com a liberdade do sobrinho doente querido, né? E o que é muito importante a gente frisar, Aloares e telespectadores, que o cidadão deve certificar do que está acontecendo. Se possível, entrar em contato com esse ente querido, através de videochamada, nunca fazer essa transferência de forma imediata. E aí, eu sei que, claro, não pode revelar aí os segredos da investigação, mas como é que vocês fazem aí esse quadrante aí de forma geral para conseguir pôr a mão nesses malandros? Bom, isso é uma expertise dos excelentes policiais que laboram e exercem suas funções aqui no grupo de repressão, estelionados e outras fraudes, que já estão há bastante tempo, têm conhecimento de vários golpes que estão aplicados e nesse caso, como em todos os outros casos, agiram de forma rápida e conseguiram prender esse cidadão. Doutor, prevenir sempre melhor que remediar, né? Está acontecendo demais, são muitos casos. Dá as dicas para o pessoal, não só para esse tipo de golpe, quando a pessoa liga para o bem essa tia, né? Digamos assim, que é mais ou menos esse golpe aí. Mas para aquele outro também, que a pessoa vai na rede social, pede o telefone, sequestra o número do WhatsApp, aquela coisa toda. O que a gente deve fazer? Se alguém aparecer pedindo dinheiro emprestado, aquela... Pode ser uma pessoa conhecida, inclusive, ali pelo aplicativo de mensagens. Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Primeiramente, a gente falava que o estelionato, ele envolvia sempre duas partes, né? Alguém que queria levar uma vantagem. Geralmente, as pessoas que queriam levar vantagem, né? Que existe o famoso negócio da China. Hoje, não. Hoje, nessa era digital, a gente vê que muitos criminosos estão migrando para esse tipo de crime, utilizando-se de telefone celular, mensagens via aplicativo. A primeira dica fundamental é não clicar em links maliciosos. Essa é uma dica bastante importante. Com relação a ligações, a mensagens, o que você bem frisou, caso de novo número, sempre entrar em contato com aquele ente querido, aquela suposta pessoa que está precisando de algum valor. Entre em contato através do número antigo, entre em contato, se possível, por uma videochamada, e nunca faça essa transferência bancária de forma imediata. Caso faça a transferência, se dirige imediatamente até a delegacia para narrar os fatos, porque de forma célere, de forma rápida, a gente consegue prender o cidadão, prender esses criminosos e consegue, às vezes, reaver o numerário. Obrigado, delegado Paulo Ludovic, está dado o recado, também as dicas, e esse aí dançou, Loares. Eles querem se aproveitar, geralmente, da pessoa idosa, às vezes mais vulnerável, com menos contato com a tecnologia, essa questão de redes sociais, internet, mas mais um aí que tentou a sorte e encontrou o azar. Loares. Nesse caso, o bandido estava aqui em Goiás. Agora, em muitos casos, os bandidos utilizam contas abertas em outros estados, e aí dificulta a investigação da polícia, né? É isso mesmo, muitas vezes, esse caso, ele estava aqui, pelo que me parece também, o espertalhão utilizou conta própria, né? Utilizou o nome próprio dele para fazer a coisa. Mas, muitas vezes, o bandido está em outro estado, aí a coisa complica, né? Na verdade, nós temos uma capilaridade muito grande, inclusive, na semana passada, foram presas em flagrantes duas mulheres em Rondonópolis, no Mato Grosso, fazendo também, cometendo golpes similares, né? Claro que, a partir do momento que a gente tem conhecimento, por isso, ser muito importante a notificação rápida, entramos em contato com as polícias civis dos outros estados para que faça essa prisão e, principalmente, tente bloquear o numerário. Outra coisa importante de ressaltar é que quem presta essas contas, quem faz parte dessa associação criminosa, pode responder de crimes aí que vão de... que tem apenas até 10 anos de recusão, mais associação criminosa. E nós, aqui do grupo de repressão, estelionados e outras fraudes, vamos intensificar no combate a esse tipo de criminalidade. Obrigado, delegado. Muitas vezes está em outro estado, Lóris, e outras vezes está até dentro da cadeia fazendo isso aí.